Que seis, zero, mano? Que seis, zero? A galera falando que cem mil é seis, zero. Dois, três, quatro, cinco, é... É cinco, galera! É o pai da cota! Eu não sei, nunca imaginei, tipo, fazer acontecer uma parada. Motel? Motel? Foi? Assim, assim, desse jeito sem pancê. Caraca, eu já intimo na hora. Nenhum carinho, nenhum beijinho, nada. Eu já sou... Motel, hein? Motel, já cai no motel. Volta, volta pra cá. Já tamo no motel, tamo no motel, já. Tem cara com nós no motel. Não, foi muito, foi muito, foi muito, muito agressivo, né? Eita, nós, cara. Como assim, mano? O azulzinho vai ter que... Tem um caindo, tem um caindo. Porque é na piscina, na piscina tem a M4 azul me esperando. Vai, caiu um só azul com a gente aqui, tem uma vítima. Tô indo, tô indo. Não, não, caiu mais um, caiu mais um, caiu mais um, polêmio. Tô vendo, caiu na casa quebrada. Caiu mais um, caiu mais um, não caiu só um, só não. Tá indo pro motel, o da casa quebrada tá indo pro motel. Não tô vendo. Pra ele, pra ele, pra ele, tá aí em você. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ah, filho da mãe, véi. Não deu. Morre. Tem mais um, tem mais um. Calma aí, calma aí, não mata não. Cara, isso que eu fui ruxar nele e não vi que ele tava aí já. O homem já tá pegando. Eu vou jogar também mais um aí e também vazar. Porque eu preciso trabalhar amanhã. Eu tô vendo que, como que eu vou acordar. Até meio dia, mas é bom que até meio dia. Caiu no motel, a moeda pra ele, já vai dormir. Ele achou... Ele achou super engraçado. Eu percebi... Eu percebi sua sinceridade na risada daqui. Cara, o outro... Tinha dois caras que caíram aqui, mano. É isso que eu tô falando pra vocês. Salve, Catanás. Tamo junto. Oi, pode falar. Ô, pai, mas é assim que acabam as amizades. Por quê, por quê, por quê? Por causa de mulher? Seu amiguinho cai e você dá a linha na pipa. O quê? Como que é? Seu amiguinho cai, seu amiguinho falece. Aí você fala, é meu amigo. Foi bom enquanto durou. Valeu, 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 Paulinho. Joga muito. Paulinho, Paulinho, aqui, ó. É a sua mesmo, não joga. Não, aqui, ó. Olha que coisa que eu dropei aqui, mano. Olha que coisa que eu dropei aqui. Olha, tá, pistoleta. Ó, mas uma coisa que eu falo, mano, é... Jague, vem cá. Uma coisa que eu falo, mano, é... É bom todo mundo saber jogar com todas as armas, sacou? Não, mas eu sei jogar, mas eu tô sempre prioridade pra quem... Vai usar ela melhor do que eu. Mentira, mentira. Caraca, tem bolo dentro do caminhão. Eu não sabia. Nossa, Scar. Sobrou, sobrou... Sobrou a coisa azul aqui, ó. M4 azul. Sobrou M4 azul e sobrou dois azulzinhos, ó. Ei, dropei a coisa errada. Peguei. Aquela hora não tinha nada, velho. Nada, nada. Peraí, deixa eu tirar um print disso aqui. Deixa eu tirar uma foto disso aqui. Aê. Aqui, deixa eu tirar um print. Print. Galera. Galera que tá assistindo, tira um print aí dessa parte que eu tô parado aqui, ó. Tira um print e manda no Discord pro pai. Peraí, pai. Peraí. Aí, tira o print. Queria vocês. Eu também quero. Queria você tirar a foto. Peraí, eu cheguei na canta aqui. Peraí, peraí. Cheguei na canta. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Que eu vou dar um zoom aqui no popô de vocês. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. Peraí, como assim, mano? Peraí, peraí, peraí. Faz a nocinha, pai. Faz a nocinha. Peraí, peraí. Aqui, ó. Faz os MLAs. Ó o trio aqui, ó o trio. Que que é isso, mano? Caramba, que que é isso, mano? Tira esse print, mano. Ó o gás, 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 ó o gás. Eita, gente, brincando aqui, o gás tá vindo. Tira o print aí, galera. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Agora, tirar o print lá. Opa, opa. Tem umas baluzinhas. Opa, outro negocinho. Opa, trampolim. Ó, o quê? Ó, é trampolim. Ô, louco, mas já. O que é isso que eu vi? Trampolim? Quero. Trampolim? Quero. Oi? Bora, galera. Bora, galera. Agora, pronto. O pai já mandou o print pra mim mesmo. Quem tirou o print também? Caramba, o Chagnacão. Mas não era isso, eu tô no bandido. Respirando. Salve, Charlie. Salve, galera. Vamos que vamos. Meu Deus, você ainda tá vivo. Não morreu de sono, não, galera. Não morreu de sono. Porque o dia que o pai pode aproveitar mesmo é no sábado. O dia que o pai mais pode aproveitar. Nossa, travou agora. Mas amanhã até meio dia eu trampo. E daí, mano, é nóis. Agora eu tô tentando colocar minha irmã pra trabalhar duas, duas vezes a semana lá pra mim. Lá pra mim ter descanso, mano. Vocês vão pegar aqui embaixo do baú? Já pegaram? Já, só tinha umzinho que ganhou outra pistoleta. Bora, 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 bora. Se sobrar coisa, vocês avisa, tá, galera? Sempre falta. Sobrou uma pistoleta roxa lá embaixo. Só que eu acho que são tudo full coisa já pra carregar ela. Ah, eu não tô full, não. Dá pra carregar. Eu não sabia que você tava mais espaçoso assim, não. É. Caramba. Fala oi aí, quero ver o som do jogo. Achei que você tava cheinho. Ei, beleza. Não tô cheinho, não. Pai tá de dieta. Pai é magrinho. Pai é magrinho, mano. Olha o cara, mano. Falou que o pai... Pai é magrinho, só 100kg, mano. 100kg é magro. 100kg é fitness. Ó, tem cor, tem... Tem zozinho aqui. Não, não, não. Agora não adianta querer agradar. Agora não. Agora não tem mais papo. Nossa, tem... Tô pensando agora em levar, hein. Alguém enlare minhas bandagens. Vou levar. Pra ele dormir ou o que que ele tá fazendo? Deixa eu contar pra mulher dele que ele tá fazendo. Tô querendo ver o que pra ele tá fazendo. Você aí não tinha espaço pra levar? Porque você não pegou o coletinho. Eu tenho espaço, é. Pegou, pegou o coletinho. Tem mais coletinho no rio ali, ó. Mais coletinho no rio. Ah, tá. Você pegou o da garagem? Peguei. Tanto tempo longe de você... Meu amor, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê que é lá. Meu amor, vou te falar. Eu posso levar ozinho, eu posso levar ozinho. Eu tô sobrando espaço aqui. Você já curtiu a danceteria, pai? Sai daí. Que que é isso, a danceteria? Não, cara, é pior. Gente, da sua idade. Ô, louco, gente, da sua idade. Olha o novinho me falando aí. 27 anos, o pai só com 18 aninhos em cada perna aí. Tá me chamando de velho. Aqui, gordão, aqui, gordão, aqui. Onde? O quê? Tá me chamando aí. Cara, imagina se tivesse uns caras gordos nisso aqui, mano. Ei, imagina se tivesse uns caras gordos nessa parada, mano. Seria muito engraçado, mano. Tem. No PV tem a construtora, ela é gordinha. Ela anda lentona. Sério? Juro. O que que é PV, traduzindo PV? Eu acho que é player versus... É... Não sei se que é. Legal, muito bom, galera. É isso aí, até a próxima. É, a galera contra o... Opa, bala, bala, bala 140. É, é lá, já achei. É o traço. Uh, é o Will Smith, o Will Smith. É, o azulzinho tá cheirando o cara. Como que eu não acertei? Olha os caras, mano. Bem louco. Nossa, bala. Derrubei. Vai tentar rilar. Derrubei dois. Dois caídos, dois caídos. Agora a ruxa. Ruxa, ruxa, ruxa. Dois caídos, duas balas. Vou atirar, rapaz. Atira, atira, galera. Tá repondo. Enquanto eu tiver repondo o parede, eu não tenho como salvar. Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Acabou as balas das duas armas minhas. Caiu lá embaixo. Caiu, 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 caiu. Pega eles por cima. Não precisa cair junto. Boa. Boa. Vai que é de vocês, Tafarel. Vai que é de vocês. Não cai. Não cai. Ah, double pop na cara, meu irmão. Boa. É, aqui é a double pump. Double pump é o Lula, rapaz. Double pump é o Lula. Galera, vou levar isso aqui, tá? Galera, vou pegar esse aqui também. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, bora, bora. Nossa, bora, 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 bora. Highlight, duas balas do pai, hein? Que bala, rapaziada. Que bala. Cara, isso que é o problema. Ontem eu tava salvando um monte de replay, velho. E daí eu perco, tipo, jogada boa. Que nem essa. Double cabecita. Pode colocar ali no chat, galera. Double cabecita. Você viu duas balenas na cabecita. Highlight do pai, é isso aí. Quem que falou ali, highlight do pai? É o Luan. Tá ligado, mano. Tá ligado. Double pop é só tancar, mano, com construção maior. Você pega um litrão lá? Eu peguei, peguei os dois, aham. Peguei a viro e peguei o suquinho, aham. Deixa eu carregar aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui. Ih. Caraca. Aqui, ó. Boazinha de coa, seis. Boazinha de doze, eu tenho quatorze só, mano. Doze? Daqui, daqui. Eu tenho de doze. Ah, tá pra aí. Sniper aí, ó, também. Sniper? Cadê? 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 Aí, pai, dá pra? Bora. Ah, acho que dá, setenta e nove balas. Eu preciso bola média. Bola média. Bola média eu tenho aqui, ó. Dois. Deixa eu... Aí, pai, dá pra dar duas balas em cada um. Nossa senhora, o cara tem humildade. Dizem e cinquenta e cinco. Opa. Aí, pai, tem que avisar. Muito pra cima. Lá não tá longe. Só quero dar bala, só pra acertar. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Ai, quase, mano. Derrubou, derrubou. Derrubou. É, o cara tá... Ele não tava nem chegando aí, tava só atirando na direção dele, ó. Tirei, tirei 35. É, corte azul, corte azul. Eles tão safe não. Não, tão fora da safe. Ó, as travadas do game do pai que tá dando, que legal. Isso, o Paulinho é suicida. Tá atirando tu, Paulinho. Pode, pode dar fogo, velho. Os caras de lá tão atirando? Como assim? Isso, o Paulinho vai morrer, eu acho. Bala, dei bala. Não, Paulinho, sou louco. Isso, isso. Isso, o Paulinho, chugiu. Para ele destruí-lo, para ele destruí-lo. Para ele destruí-lo. Morri não, morri não. Ainda tirei colete de alguém. Que isso, como é que você não morreu, velho? Tá de ar. Nossa, que bala, hein, que você tomou, XH. Ih. Tira a cara daí. Vai cair, vai cair, vai cair. Pula um. Eita de vida dele. Para ele cair, pai. Vou pegar o sniper que tá lá em cima. Tentando me pegar. Deu bem. Tá finalizado. Vou derrubar o sniper, o sniper que tá lá em cima tá quase caindo. Mais um, mais um tiro e ele cai. Deu bem. Desce, vai pra sair, pai. Derrubou, derrubou. Deu bem. Caramba, caramba, caramba. Ardob na nossa frente, pegaram. Paulinho, 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 eu tenho presente pra você. Oi? Eu tenho aquele coletão. Coletoso? Eu tô bem até, pai, tô bem. Tá bem? Eu tenho o suquinho, suquinho, pai aqui, pai aqui. O Chaga na canta tá mais feio que eu na fita. Também, 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 também. Estamos usando de bala, gente? Chaga, 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 pega suquinho, Chaga. Ó, Chaga. Trancou? Trancou a gente, trocou a gente. Chaga, você tá sozinho, você trancou a gente. Já tô botando, pai. Já tô botando. Deu bem um, deu bem um. Matei. Tô todos? Não, não tem mais. Tá com vira, vira aqui, ó. Vou virar. Vira. Ih, travei. Gordão, gordão. Vou tomar um gordão. Tem um gordão aqui também. Tomar esse suquinho aqui, mano. Ah. Vira, vira, vira. Pegar minha coach. Peguei o gordão. Tem mais um gordão. Ó, fechou a safe pra lá, ó. Pra SE. É, pacota. Bora vazar? Uau. Você matou quantos aqui, Chaga? Hã? Matou quantos? Quantos eu matei? Hã? Cinco. Cinco não, aqui, aqui. Ah, aqui? A hora que você subiu. Ah, é só um, só um. Só que tem mais. É, tem mais, tem mais, exatamente. Opa. Tô, cadê aqui? Vai, deu, deu. Nossa, me deu, deu, deu. Que isso, mano? Segura, segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Boa. Highlight. Highlight. Highlight, é verdade. Ao vivo. Bora, gente, vamos embora. Peraí, peraí. Eu tenho, eu tenho, você já tomou o... Tô tomando, tô tomando o gigante. Ô, Chaga, eu tenho o do... Caraca, hein? Dois kit aqui, tá? Tá, eu tenho um, eu pego aqui então. Vou fazer a dual granadeira. Caraca, hein? Fechou. Passa aí, fi. Essa bazuca é sua, pai? É, essa do pai, é. Pai, essa bazuca é sua. Tô do lado da bazuca. É, tá vendo, Jacque, aí do pai? Como assim? Eu tô com dois azuzão, tá? Já tem um. Gordão, dois azuzão, gordão. Opa, opa, vamos subir aqui. Eu vou subir no... Ah, não dá. Os caras tão trocando ali, mano. Eu acho que... Nossa, travando meu game pra caramba, velho. Pai, eu tô fazendo o double granadeira, tá? Double granadeira. Beleza, beleza. Eu preciso só de bala de... Só preciso de bala de... Pegar safe? É, isso tem bala, Paulinho. Eu tenho duas só. Eu tô com a... O qua... É, eu tô com o qua... Dourado, mano. Tem cara na montanha, isso. Toma aqui, pai. Tem cara na montanha já, tem cara na montanha já. Vamos pegar eles aqui, prevenidos. Não, eles estão trocando com a squad, hein. Espera vocês aqui. Não, eu tô falando com o pai, você tá pra matar com essa... Peguei, 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 peguei. Aqui, aqui, a ponte, 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 ponte. Vamos pegar... Embaixa, gente. Vamos pegar essa ponte, né? Melhor, né? Já peguei, já peguei um tanto. Boa. Abandonou o amigo. Tá vendo que amizade... Não era seu amigo. Se fosse, eu não ia embora. Embaixo, embaixo. Embaixo de vocês. Travou meu game? Boa. Nossa, que travada que tá. Acabamos. Nossa, travou pra você também um monte? Sim, sim. Então, beleza. Então, não foi só pra mim. Caraca. Ó, os caras trocando lá no L. Que que é isso? Que que é isso? Galera, KitFu, quem que tá levando o KitFu? Só pra saber. Deixa eu me escapar, pai. Falou, valeu, fui. Galera, quem que tá levando o KitFu? Quem que tá levando o KitFu? Eu tô levando três. Tá, Azuzinho. Eu não tenho espaço. Eu tenho dez, já. Dez. Eu deixei o Zuzão ali, Paulinho. Pega aqui, Paulinho. Qual o Zuzão? O gordão, o gordão, o gordão. Ah, pelo menos você pagou pelo... É, pega ali, pega ali, pega ali. Beleza, tô vendo, tô vendo? Vamos pegar eles aqui, vamos pegar eles aqui, ó. Deu bem? Matei, matei. Paguei pro filho da gente pra jogar. É sniper. Paguei de sniper. 3-3, hein? Eu e o pai, pai, agora botamos o terror nos caras. Tava atirando aqui os caras aqui embaixo, hein? Nossa, de rocket. Era você que tava com o rocket também ali? Foi, era eu e tu, dando nos dois. Olha, os caras. Cara, você matou aqui. Ei, sei lá. Cara, você matou, tava atirando aqui embaixo. Aham. Espera, espera, segura um pouquinho o Paulinho chegar. Tão aqui um aqui. Dois shields dele, tem dois. Deu bem um. Boa. Finalizei. Boa. Tem só dois contra a gente. Na verdade, agora tem um... Não, tem dois. Olha, olha, olha. Calma aí, pai. Eu tenho granadeira. Faço chover. Tá, não é que você tá me faltando a bola de cá. Ele tá vazando. Tá indo embora. Ele não quer saber de que ele tá, não. Ele falou, não quero tá na... Ele falou, não, ele falou... Nossa, ele tá indo embora mesmo. Tá fugindo da gente. Tá fugindo. Vai pro gás, ele vai pro gás, ele vai pro gás, ele vai pro gás. Ele vai se matar. Não é não. Tá aqui na árvore. Tá de bazuca. Matei. Dei dano. Matei. Só tem mais um. Vou pegar essa bazuca aqui, que eu não sou de ferro também. Eu não sou de ferro também. E esse sniper dourado aí, vai deixar paio? Vai no jump. Vocês pegaram o jump. Lá tinha um jump. Não, não. Vamos ficar pulando, vamos ficar pulando. Coloca um e depois coloca outro. É, sim. Vai ficar pulando. Fica de pula, pula. Caraca, hein. Caramba, quase. Tá bom, tá bom, tá bom. De altura tá bom. Paulinho. Vai, Paulinho. Boa, boa. Depois coloca um outro lá naquela montanha lá. Ih, ficou. Ficou fora, John. Posição. E cima? Ficareta? 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 Tirou? 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 Não, não. Ah, Paulinho. Sem graça. Caraca, só a vitória da outra aí. Tá bonito demais. E ainda bem que a gente pegou eles. Senão a gente ia ser pego pela frente e pelas costas, viu? Porque a gente ia bater de frente com esses caras. Os caras da montanha e os caras da ponte. Poxa, você tava ferrado. A gente ia ficar no meio de tudo. Deu boa. Os caras iam tudo focar na gente.